Seu amor, que eu vai chorar Seu amor, que eu venho aqui no chão pra mim E nesse caso eu e você, sou moça, fala, me vá E no momento que eu vi, não passa nada pesado Até que esse dia, esse dia chega Que chega, 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 me vá Porque huassen quando a dor Ramona Seu amor, que eu venho aqui noے configurations Enquanto isso eu e você, sou moça, fala, me vá E no momento que eu vi, não beira E a derreça de novo é Pois muito meetingá sua ninters Vindecha sempre ali pra fé E a derreça de novo é Arazo que toque o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho